E aí, gurizada, tudo jóia? Eu sou o Douglas Top Gun, no programa de hoje nós temos a banda Rocket. Então confere o programa aí e até mais. Pizza Yu, véio! A gente acha que o show de hoje foi muito legal e... Fora o inconveniente do menino subindo no palco lá e alofando todo mundo e gritando, alofando. Tu vai ver muito inglês pela frente, vai ver muito. Eu sou inexperiente, eu tô meio chocado. A Rocket faz dois anos que nós temos a banda aí e o Renato veio compor a banda agora, faz recentemente uns quatro meses pra cá. Esse ano que ele entrou na banda, estamos à receita compondo um novo set, mas ele veio surpreendendo. A gente, estamos repensando coisas que a gente não pensava tocar antes, agora estamos tocando porque ele não dando conta. Tá muito, muito legal isso. Olha, tem muita música que a gente não tocava que tá sendo possível agora. Também fiz. Eu fiquei doente no meio da semana, eu vim pra cá, eu não sabia se eu ia conseguir cantar, mas... É verdade, ele me disse que quando a gente chegou no apartamento do Cristiano, pra... Não, não precisa botar tão perto, assim que nem isso, porque eu não sou apaixonado. A gente chegou no apartamento do Cristiano, daí o Renato chegou depois, do nada, assim, com a voz toda alterada, assim, pá, cara. Eu tô meio mal, não sei se eu tô, eu tô com sinusite, tava te matando com sinusite, mas, ah, vamo lá, vamo me encarar aí, velho, o cara tá aí, velho, ele é o primeiro cara que eu vejo, que ele no meio do ensaio, ele diz assim, cara, eu tive um teto, de quê? Sinusite. O cara é uma história louca pra contar, e hoje mais um. Valeu galera, se você gostou do programa, então curtam, compartilhem e até mais. Falou!